Chegou a hora de... Veja no episódio de hoje... A VINGANÇA SEMPRE É PLENA! Será que não tem arma aí não? Vai na frente, Daniel! Vai na frente! Pô, mas não é pra esse lado não, é mais pra direita aqui! Chega aí! Você tá mirando em mim não, né? Você tá mirando em mim? Não! Não mesmo? Beleza! Tô confiando em você, não vai me matar não! Cheguei! Você tá se escondendo atrás da árvore, por quê? Tá com medo, Renato! Sei que você já me matou duas vezes, né? Então... Eu vou ficar esperto! Dá vontade de matar, né? Dá nada! Eu nunca te matei! Eu já tive muito motivo pra te matar e nunca te matei, pô! Fala a verdade, não tive motivo? Olha aqui no meu olho! Vem aqui! Olha no meu olho e fala que eu não tive motivo! Cadê você? E aí? O que foi que você tá andando olhando pra trás? O que foi, cara? Vai lá, vai lá na frente lá, véi! Cuidado aí, viu? Que sempre tem player aqui camperando nessas árvores! Cuidado mesmo! Tá muito perigoso! Vamo lá, vamo pegar as coisas, véi! Tô ligado que aqui tem um respawn do Sniper? Tipo, é que o Sniper vai lá na montanha, lá na cidade, pra matar todo mundo! Beleza? Pegou o que aí, Danilo? Nada! Ó, tem um cara caído ali, ó! Onde? Ali! Cê tá vendo? O que é aquilo ali? Zumbi, cara! Zumbi mesmo? Olha ele de perto! Ah, mano, sei não, hein! É zumbi, cara! É zumbi mesmo! Caraca, véi! Espírito! Isso, garoto! Boa! Vamo aqui, ó! Vamo... Aqui na frente tem mais item! Nossa, o que cê achou? Que que é isso aí? Ó o zumbi aí, mata ele, cara! Puta! Nossa, tem um monte de zumbi atrás da gente! Pera aí! Fugir desse zumbi! Ó o cara, matou eu! Matou? É, foi você, Renata! Ah, Renata, cê me matou, véi! Quem que te matou? É, e você, cê tava caindo dezesseis... Qual o nome do cara que te matou? Nossa, mano! Tá atrás de mim esse cara aí! Ai, vou morrer, mano! Tem um cara atrás de mim, Danilo! E como que tá seu nome, do Link? Que Link, ó! Quem que te matou, ó! Quem que te matou? Ué, foi você, safado! Goldines do mal! Não, parei, mano! Não vou entrar mais não! Tá se ferrar, cara! Que foi, mano? Cê me matou, cara! Tu te matei, não? Matou sim! O meu não é, ó! O Renato matou o meu hoje e agora! Hã? Cê me matou, safado! Não, ó! Tô jogando com você, por que que eu te matar? Tava matando o zumbi, cara! Nossa, que maldade, véi! Goldines do mal ainda! Cê me matou, cara! Nossa, cara! Ah, cê não me matou aqueles dias lá? Ah, agora confessou, cara! O cara confessou agora que foi ele, véi! Não confessei nada! Ainda foi em Goldines do mal ainda! Foi outro cara, véi! Foi o cara que tava passando ali, atrás de mim, véi! Só que ele só viu você! Não sei por que ele não me matou! Nossa, que coincidência, né? E agora, cara? Eu vi até sua roupa, cara! Só ia fazer outro char? Apareceu seu nome lá, Goldines do mal! Oi! Só ia fazer outro char aí? Não vou jogar mais não, cara! Tchau! Tchau!